Rickson, olha, vou falar do Rickson Zenedinho agora, que é esse menino que eu vi pequenininho, né? Não que eu seja tão velho, é porque ele é novinho. E a gente viu a história do pai dele ao longo dos 30, quase 40 anos, mais de 40 anos, né? Uma história de dedicação, o Paulão, os quatro filhos seguiram, e todo mundo vai seguir o Paulão. É nora, é neto, todo mundo vai seguir pelo jeito, pelo jeito. E o Rickson despontou, como eu já disse pra vocês, como o grande lutador que aterrorizou a América do Sul, por onde passou, venceu. Argentina, Uruguai, Peru, aonde ele vai, ele é o cara. E agora o UFC abriu os olhos pra esse talento aqui de Ponta Grossa. E é claro que o Show de Bola foi lá pra acompanhar os treinos do Rickson Zenedinho visando o UFC. Vamos ver. A minha preparação já vem sendo preparada desde pequeno. Eu nasci pra isso, a minha diferença é essa, e os meus irmãos também, porque a gente nasceu pra ser campeão. A gente foi preparado pra isso e finalmente chegou esse grande momento. A história teve início com o patriarca do clã Zenedinho, Paulão Bueno, o imperador. Lá se vão mais de 40 anos de uma trajetória vitoriosa. No próximo dia 10 de outubro, o Rickson vai enfrentar o também brasileiro André Lima, e o Contender Series, evento que poderá abrir as portas de forma definitiva do UFC para o Ponta Grossense. O mais difícil é o dia a dia, né, o treinamento. É muito árduo, é muito trabalho, então você se leva no teu limite diariamente. Então é muito difícil você fazer o campo inteiro de treinamento e a ansiedade é sempre estar junto, mas com o trabalho vem a confiança, com o trabalho você se sente muito bem, você se sente confiante. Os quatro filhos seguiram os passos do pai. Rickson, Hiram, Rani e Raikon treinam todos os dias juntos. Quando você chega lá, você não tem o tempo de querer melhorar, né, lá dentro da organização. Pra você chegar lá, você já tem que chegar muito bem, muito forte, pra chegar entre os cabeças já. Na preparação do irmão que vai lutar em Las Vegas, cada um tem uma função definida para ajudar. Minha função nada mais é aí que ajudar ao Rickson aí um pouquinho, passar um pouquinho do jiu-jitsu zengin. A minha função é trabalhar a agilidade do Rickson e deixar ele cada vez mais rápido. Eu sou o sparring principal do Rick, também por ter o mesmo peso, então treino em mear com ele pra deixar ele completo. Família é a base de tudo, né, então eu sou muito privilegiado, pois eu vivo disso, né. Minha vida inteira é essa, eu vivo disso diariamente. Quando eu não tô treinando, eu tô assistindo lutas, então eu tô sempre estudando, sempre aprendendo. E é uma evolução constante, então a família tá à base disso, por me manter sempre firme, sempre com o pé no chão, sempre focado, disciplinado nos treinos. E a união que a gente tem é sensacional. Eu tenho apoio dos meus pais, dos meus irmãos, da minha esposa, da minha filha agora. Então é uma motivação gigantesca pra chegar lá e ser campeão no mundo. Bianca, esposa de Rickson, torce muito pelo sucesso do marido, até porque hoje ele tem um motivo especial pra lutar. Ah, desde que eu conheço ele, né, esse é o sonho da família e tudo, já imaginei que ia ser, que ele ia chegar lá, mas não tão rápido assim, né. E o coração como é que fica? Ah, o coração tá na mão, né, mas a expectativa é boa, né. A união, candidato, eu sempre disse, né, e digo, cara, que é muito importante porque mostra pras famílias que não é só no meio da luta, né. A união pode ser em qualquer outra profissão e especialmente, né, cara, esse lado familiar aí é muito bom a gente mostrar, né, pras pessoas que a união é muito importante entre pais e filhos. Então, com certeza, a união foi a chave, né, pra gente tá aqui hoje. Quando volta ao passado e relembra das pessoas que foram importantes para a realização do projeto, Paulão respira fundo, porém, não segura a emoção ao falar de sua mãe. A família pra mim é tudo. E a perda, cara... A perda da minha mãe foi muito difícil, cara, porque foi... Nós ficamos assim anos, assim, acho que uns dois, três anos sem treinar, cara, não tinha vontade de fazer nada. Mas era uma coisa que ela sempre... Ela sempre me falava... Desculpa, eu só... Ela sempre falava pra mim, na última luta, né, que eu tava, que você filmou a terra, tem a foto de terra, com ela, né. Ela falou, ó, não para que você vai ser campeão. Então, isso aí, cara, pô... Eu acho que não tem dinheiro que pague, né, Deus? Isso que me dá força, cara, né, pra estar com os filhos, né, e a família inteira. Paulão, ali na galeria de troféus e de cinturões, já tem vários troféus, vários cinturões. Vai vir mais um? Cara, com certeza, essa é uma meta aí de vários anos já, né, os filhos eram pequenos, né, eles já falavam, pai, vamos encher de cinturão aí. O cinturão que nós queremos é o cinturão do UFC. Então, se Deus quiser, aí, mais alguns anos é muito trabalho, né, dedicação que não é fácil, então a gente conseguiu chegar no topo. Se manter, nós sabemos, né, que é muito difícil também, mas já vamos estudar aí. É o máximo possível, os adversários dele, pra realmente ele chegar no ranking, escalar o ranking do UFC. E um dia, se Deus quiser, uns três anos aí, eu posso afirmar isso aqui, como já afirmei várias coisas, Cândido, pra você. Quando você perguntou pra mim, Paulão, o Vale Tudo cresce ou desaparece? Eu falei, Cândido, vai crescer, vai crescer muito, porque é um esporte que todo mundo gosta. E cresceu, né, hoje é MMA. E outra coisa também que eu falei numa reportagem tua, aqui também, é, você falou sobre o UFC, né, o sonho do UFC. Eu falei, cara, é um sonho que nós transformamos em objetivo, né. Então, não tem como não acontecer. Quando você tem um objetivo, é, nada te tira, nada, nada te tira. Então, com certeza aí, é, vamos trazer esse cinturão, né, com o Rickson. E você vê, tem o Rickson, tem o Rani, tem o Hiram e tem o Raico. Então, com certeza, a cidade de Ponta Grossa aí vai ser o novo celeiro do UFC. Pode escrever isso aí com a família Zenedim. Se depender da dedicação da família e da torcida dos pontagrossenses, Rickson Zenedim vai nocautear os obstáculos e abrir novos horizontes. Muito obrigado, Cândido, muito obrigado a toda a equipe. Quanto com a torcida da cidade inteira, espero que dia 10 de outubro a cidade pare pra assistir, porque vai ser um marco histórico, não só pra cidade, mas pra minha família e pro nosso Paraná também. Então, tô muito feliz e Ponta Grossa vai receber aí uma grande homenagem nos 200 anos que vai ser aí a nossa vitória, cravando a bandeira de IPG no topo do mundo do MMA. Muito obrigado. Olha, eu vou usar uma frase aqui que certamente não é minha, não sei quem inventou, mas quem inventou essa frase estava muito correto. A humildade é alicerce de tudo nessa vida. E foi com muito trabalho e muita humildade e dificuldade, principalmente, que o Paulão criou seus filhos. Formou o clã Zenedim dentro da humildade. Hoje, mesmo com a possibilidade de mudar as estruturas, ele mantém o autêntico reduto da caveira, como tudo começou. E a gente agora só fica na torcida pra que o Rickson seja um vencedor, independente de resultado, chegar até onde o Rickson já chegou, com a ajuda dos irmãos, do pai, principalmente da família, já é uma grande vitória pessoal pra ele e pra todos nós pontagrossenses. Só nos cabe agora ficar na torcida, né, e saindo um pouquinho, descontraindo um pouquinho, como disse o Jesus lá dentro. Você sabe qual que é o sonho dele, lutador aí? É ficar Rickson. Vai lá pro UFC, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Boa, Jesus, boa tirada. Boa sorte pra você, Rickson. Boa sorte ao clã Zenedim. Essa família adorável, né? Que a gente conhece há muitos anos e a gente sabe que ali é pureza, é coração, é realmente uma satisfação acompanhar vocês. Tamo junto. Ponta Grossa vai parar dia 10 de outubro e vai torcer muito pelo Rickson Zenedim. É isso aí. Tchau. Tchau.